Olá, meu nome é Wesley e meu nome é Júlio César. Nós somos da Vercelli Comercial. Como vocês começaram a empreender? Começou bem pequeno, começou a princípio com uma loja de materiais de limpeza e de lá a gente tinha um produto que tinha uma ótima saída e a gente viu que tinha um potencial de vendas nele. E daí surgiu a ideia de fazer toda a fabricação em escala e agora a gente está iniciando o projeto para venda mesmo em supermercados, em qualquer grande rede de venda. O que é certo que vai ajudar vocês a crescerem? Seria na parte mesmo de ganho de produção, né? Então assim, a gente ter uma redução de custos, que seria um custo que a gente teria que terceirizar. Então a gente teria esse custo reduzido e fazendo essa produção própria. O que vocês esperam para o futuro do seu negócio? Acho que ter uma grande visibilidade aí de produto e de marca e principalmente atender bem, com custo-benefício bom, tanto para o cliente quanto para quem vai revender o produto. Recomendaria Cetro para alguém? Com certeza, com certeza. Atendimento muito bom. Toda disposição que todos tiverem para fazer os testes e ainda terão outros que vão ser feitos. Então a gente recomenda sim. Certinho? Obrigado. Imagina. Tranquilo. Obrigado. 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 Obrigado.